Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Dicionário Online. Mas antes de eu continuar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para você conhecer essas e outras palavras do dicionário. Então já corre lá, já se inscreve no nosso canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as palavras que existem no dicionário português. Significado de anseio. Um substantivo masculino, desejo intenso por alguma coisa ou por alguém, anseios de felicidade, expressão de perturbação, de ansiedade, aflição, anseios angustiantes, sensação ou condição de quem possui alguma preocupação, aflição ou sofrimento, angústia, esse anseio ainda vai me matar. Etimologia, a origem da palavra anseio. A palavra anseio deriva do verbo ansiar, volantia, ansiare, com o sentido de provocar ânsia, inquietar, desassossegar, afligir. Sinônimos de anseio. Anseio é sinônimo de ansiedade, angústia, cobiça, aflição, sofrimento, perturbação, agonia, aperto, tensão, desassossego, desconforto. Definição de anseio, classe gramatical, substantivo masculino. Flexão do verbo ansiar na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Separação silábica, estarei deixando aí na tela para você ver como é que se separa esta palavra. Plural, anseios. 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 Obrigado.